Salve aí meus amiguinhos, como é que estão? Grangeiro chegando, mais uma livezinha, um pouco atrasado hoje, mas vamos que vamos, não vamos se apavorar por causa disso, não esqueça gente, já chegar metendo o likezão, não vamos esquecer de deixar o like aí para o grangeiro, estou continuando, continuo colhendo aqui a lavoura de algodão aqui, então vamos encerrar essa colheita aqui, já está perto de terminar, Juninho Cândido, salve, como é que está? Tudo bem? Diego Gamer, Diogo Gamer, como é que está? Diogo, William, Vinícius, tudo bem, William? O Marcos, Roberto, tudo certo e contigo, o Marcos Roberto, tudo na Santa Paz, agora são ali 16h20 da tarde na Fazenda Bacuri, pessoal, vamos deixar o likezinho e não esquecer do like, bom, vou continuar ali na sede, fazendo o meu serviço que eu tinha que estar fazendo ali, esses caras vão colher essa lavoura aqui, vai demorar, vai fazer serviço, eu vou seguir o baile aqui que eu tava com esse ralador de madeira aqui, muito louco, cara, isso aqui é um capiroto de pessoas, esse negócio aqui, rapaz, meu troço, destrói as áreas, pensa numa coisa que destrói e multiplica, é muito feio, o bagulho é pegado mesmo, vou dizer uma coisa para vocês, eu não tinha visto um mod velho tão violento que nem esse aqui, ele destrói uma árvore assim em um segundo, e joga tudo dentro do rebote, muito louco, cara, eu tô com o rebote cheio aqui, eu vou ter que ir lá vender, eu vou ter que ir lá vender a carguinha aqui e depois pegar o caminhão ali e levar a carreta também, encostei a maquininha ali do lado e ela encheu aquela carreta, coisa muito louca, Flogão, e aí Flogão, como é que tá a guri, tudo bem? Tô plantando soja aqui na bacuri, ó, beleza, eu vou plantar milho agora, eu tô tirando o algodão aí, vou meter um milho nas quebradas, depois que eu vou entrar com a soja de novo, eu tenho uma lavoura que eu vou fazer de aveia também, eu preciso fazer aveia, Ulisses Prata, boa noite, como é que tá, velho? Posso passarinho? Vou achar por aqui, eu acho que é por aqui a tal da serraria, vamos no rumo aqui, quando o zabo mata dentro, Jesus! Rapaz do céu, que buracão! Trancou... Trancou o trator, ele bateu o rapaz no... Que bárbaro, né? Trancou de novo! Ah, vou ter que meter na diagonal... Fala comigo, e aí Flogão, tranquilo, Flogão velho. Fala comigo, e aí Flogão velho. Matheus Lourenço, boa noite, como é que está? Dá uma divulgada na minha live, senão não rende. Fala comigo, e aí Flogão velho. Só na tranquilidade. Piruzinho, salve Piruzinha. Como é que está? Tchau. 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 Vamos achar os caminhos das casas de novo. Tô lá na sede, né? Tô arrumando, tô tirando umas árvores lá. José Alisson Oliveira, salve, gri, como é que está? Tudo bem, meu amigo? Tchau. 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 Fagner Luiz. E aí, guri, tranquilo? O meu está piscando as vegetações, alguém sabe por que? Vai saber O cara só encosta as baterias no chão e já debulha tudo, que loucura Vocês vão ver eu pegar um pinheiro aqui agora, vocês vão ver o que é mais lindo que vai ser Vou pegar esse daqui agora Vou deixar só as árvores, as árvores normais Sai aí, vai ser para hoje ou não? Não quer comer o vinheta? Ué, ué, ué Ah, tirou para louco, né, magrão? Fazer passar vergonha? Tá bom então, vou te atacar do outro lado, hein, tá velho Ah, eu falei é dele, não vai ir? Ah, se não vai Ah, lá foi Aí foi, ó Quase encheu o reboque Vai vendo, vai vendo, vai vendo Falei para vocês o tosso funcionava Lucas Fernandes, salve, como é que tá? Tranquilo E aí, o Tom, tudo bem? Ah, não quer ralar Ó É, mas que tá assim, mais bugado Ah, não quer ralar Ah, não quer ralar E aí Aí foi Estou com 22 toneladas de madeira, não é plástica de madeira já Já tirei dois pinheiros ali do meio Vou com a terceira agora Ah, tá aí o segredo, tem que começar por cima e depois baixar o bagulho aqui Pronto, já era, viu? O cara vai aprender a trabalhar com os equipamentos Do Norante, né, cara? Vamos só trabalhar Márcio Camargo, boa noite, Gabriel Beleu Salve, me vou ligar lá no Ibama Não pode ligar, cara, não dá nada Magner Vargas, como é que tá? Oi, não sei, sabe que tem essa máquina aí Pro FS17, não sei, cara, não sei o que é Magner Vargas, valeu, Magner, obrigado pela presença Esse trator é morte Oi, eu Oi, eu Tem um pouco? Foi Esse trator aí é morte Por causa do som dele, né, eu Esse tem um som realista aqui, né Tá ligado, mano? Tá ligado, tá ligado, né, eu Já era Tiago Games, como é que tá, guri? Tudo certo Rai LF, salve, guri É, o som é bonito Tem no Mud Hub lá, viu, o Ailton Tranquilo? Só chegar lá e Tocar ele aqui Agora vamos pro lugar certo aqui Vamos pela estrada, né Hatchei Não sabia que aquela estrada ia sair lá Nunca fui pra lá por ela Como é que é? Tem vídeos hoje, cara, não sei, quem sabe é tô, cara Mas eu nem olhei direito aqueles vídeos hoje O grandelinho tava na volta Xarupiano Tchau 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 Amém. Vou baixar ele amanhã. Beleza, cara. O trator vale a pena. É bem legal. E não é bugado. É muito importante. Uau, uau, uau. O que deu ali? Trancou em alguma coisa. Uau, uau, uau. Nossa, velho. O que é isso, Jesus? Ah, não. Tio Lost. Esquisei de ser asfalto aqui, né, tio? O que é isso? 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 Tio Lost. Tio Lost. O que é isso? É legal se dá o pão aqui gente, o pão aqui ficou show de bola, se tem cara de ser de mapa russo. Tem que falar para o Lost, essa parte aí no mapa está ruim demais. Pois é, aqui cabe, olha só, olha a estrada, é muito buraco, a estrada brasileira. Faz falta, eu acho que não vai ter o atoleiro no 1-19, eu estou desconfiado aqui não. Acho que não vai ter. Estava me lembrando agora ali, falando em estrada brasileira, me lembrei dos atoleiros. E eu não sei, mas alguma coisa me disse que não vai ter a atoleira no 1-19 não. Estava me lembrando agora. Ah, eu não tirei essa merda desse mod, cara. Puta merda. Joguei trator longe. Esqueci de tirar esse traço. É um boca aberta mesmo. Fui embarcar pelo quadrado e já toquei o trator longe. Pelonei alguém. Tem notícias do FS20? Não, cara. Não sei. Tem que olhar lá no site do Adjantes e ver quando é que vai ser lançado. Aí tu já tira tua dúvida na hora, assim, na mosca. Não tem como errar. Lá deve dar a data do lançamento certinho, né? Não tem como... ser diferente. Valdemir Santiago. Boa noite. Eu instalei umas quatro vezes o mapa Fazenda Bacurice. Só que ele não aparece na tela inicial do jogo. Lucas Fernandes. Ganheiro, o que bug? Joãozinho, do Neige Play, o que... Que vão lançar em junho, ó. Já tava colhendo soja no campo nove, mas as máquinas encheram o caminhão sem diesel. Tô louco, velho. Marcio Camargo. Eu tô torcendo que não tenha toleiros na minha parte. Tem raiva daquilo. Capaz, cara. É, mas ele deixa assim, como eu vou dizer assim, se tu souber usar ele assim, sem em excesso, né, o Marcio Camargo. Fica bonito. Eu acho legal botar assim em alguns buracos, numa estrada. Mas sem exagero, né? Vem sem exagero. Sabe? Tudo meio que é exagerado é meio complicado, né? O problema é que os magrãos exageram demais. Demais. Gleuson Miguel. E aí, grandeiro? Salve, Gleus. Como é que tá? Tranquilo? Tchau. Amém. Eu vou levar aquela carreta ali de cavaco de madeira, que já está cheia. É só tu passar perto com a máquina ali, daquele ralador de madeira ali, de árvore, que ele já descarrega ali dentro da carreta mesmo, não precisa encostar lá. Valeu, grande, eu vou experimentar um mapa que baixei com rostos pequenos para ver se presta. Mapa pequeno, mapa gringo, meu amigo Márcio Camaro. Amém. 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 Pedagem do cara, estrada ruim. Ele se chama Lubezca Dolina. Isso, meu velho, isso. Esse mesmo, meu amigo Marcio Camargo. É um mapa com as lavourinhas pequenas, assim, estreitinhas, assim, compridinhas. Oh, cara, mas é muito bonitinho o mapa. Muito show mesmo. Imagina eu enganchar num fio de alta tensão aqui, nessa caçamba. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. E o falatório dos caras, né? Legal, isso dá um pouco gostei dele. Ah, meu Deus. Ainda bem que eu não joguei a carreta longe. E aí, tio Agrônomo, como é que tá? Tranquilo? Eu tô com o que? Com Marvel Menor. Vai vendo? Aí, hein, guri. Aqui eu... É que eu só mexo mesmo com imagem. Tá certo, meu filho. Já explicou. Não precisa... Esticar. Não sabe. Não sabe. Deu. Diego Júnior, salve. Tô na área. Se derrubar é pênalti. Mas, aluco, velho. Te dá uma voadeira nos peitos, então, vagaboto. Tu vê o que é babatassa. Será que tu tá na área? Eu sou daqueles zagueiros ignorantes. Então, assim. Do pescoço pra baixo é a carne nela. Chegando a noite. Esses carros do trânsito são tudo bugadinho, né? Eles vão se tremendo todo, né? Vocês já perceberam isso aí? Até no original, né? Até no mapa original eles vão, assim, meio nervoso, né? Como é que é, Diego Júnior? Você tá doido? Então, vou jogar a Miranda na bola do joelho. Isso mesmo? Ou não do tornozelo, né? Rodrigo Rocha, boa noite, cara. Como é que tá? Certinho? Tô no máximo? Tô no máximo? Tô no máximo? Vamos pegar nossa pranchinha de novo e vambora. Ih, bugou. Ai, Jesus. Vamos, Tia. Vambora? Oh, 19, velho. 19, velho. Mostrando seus garrinhos. Carrasco, velho. Carrasco, velho. Estilo Sérgio Ramos. Não, é não. Figueroa. Figueroa era bandido. Ah, zagueiro Figueroa, Guerra do Inter. Coitado do centroavante do Grêmio, nenhum tinha dente. Era, na área, ninguém cabeceava. Era só cotovelaço na boca, no nariz e na testa. Vai vendo. Janzinho, o que foi, Janzinho? Vamos cuidar desse titio aqui. Que que ele vai parar na metade do caminho que eu sei. Denilson, salve. Como é que tá, Denilson? Boa noite. Aquele Sérgio Ramos também é bem ignorante, né? Ó, o Zabagli lá. Não, não é muito docinho não entrar na área. Aquele louco de zagueiro. Já tô jogando com ele. Já derrubei várias árvores, Denilson. Eu derrubei as árvores, tudo. Ivan Magna Bosco. Eu adoro algodão. Eu também, cara. Ah, olha esse algodão aí. Eu tô gostando demais. É bom demais. Isso aí dá um dinheiro, um medonho. Quero ver a hora que eu começar a vender, cara. Ó, o que que eu falei que esse animal não ia... Parar de cortar, ó. Ah, mas parou longe, hein. Sim, isso aí. Só faz lasca. Mas ele destrói uma árvore, assim, num piscar de óleo. Coisa de louco. É um mod muito ignorante. E o Ivan Magna Bosco tem muito pra colher. Não, é pouca coisa, hein. Já tô plantando até. Pá, por falar do implantar milho, tem que ir lá passar um herbicida na lavora de milho, rapaz. Se não, daqui a pouco eu perco aquela lavora lá também. Perco um monte de produção lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Errou a porta Mas conta boa novidade Os meus são os mesmos teus O Zetrovão Pedro Paulo, como é que está? Boa noite, chegando um pouco tarde Eu também comecei mais tarde, hoje, 8h30 Aham, não, estou com ele ali, Denilson Mas é bem bom o troço O sol é uma loucura O sol é uma loucura O sol é um pouco mais Agora eu estou com um desses aqui que anda mais rápido Mas agora não tem dinheiro para tocar Não tem como Vou ter que vender um algodão aí para fazer essa troca de equipamento Lange, como é que está meu amigo? Tudo bem? Está usando o original ainda? Estou usando, cara, estou usando Não tive dinheiro para tocar pelo teu lá ainda, meu filho Mas já baixei, baixei até que ele dá Jacto também Mas não Estou com a situação financeira não muito agradável Se eu vender, vai faltar dinheiro para comprar o teu Então eu vou vender uns algodão Só estou esperando melhorar o preço do algodão Ou da soja também Soja já dá E aí eu vou trocar os dois aqui Vou ficar com aqueles lá mais ligeirinho Quê? Hã? É mesmo Então eu comecei às sete E me perdi no horário, rapaz É mesmo, carrasco Olhando ali no relógio agora, oito e vinte Deixa para lá Faz de conta que tu não viu nada, cara Não espalha isso aí para os outros Rateação, rateação Maurício Nunes, boa noite, Maurício Nunes Tranquilo? Uma água irradiada bonita agora, cara Eu achando que eu tinha começado atrasado na live Tá louco Meu Deus A cabecinha está a milhão Até eu tomar uma gelada Para ver se melhora Quem sabe é isso Pensa num negócio Net ruim sem luz Puxa vida, rapaz Que barulho já Tô com ele aqui, ó Filipe Land Tô com ele Gatilhado Já de pronto para comprar Olha aí, ó Marvadão aqui, ó Mas esse é de noventa e cinco Se eu for vender o meu ali Tá ruim de negócio agora Vai faltar dinheiro E esse aqui Custa bastante 80 Mas aí ele anda a 20 por hora, né 40 quilômetros ali Mas é pouca capacidade dele, né Esse aqui tem mais capacidade Não vale a pena para 15 mil de diferença Não vale a pena E esse aqui tem mais Vamos carregar os fardos Também temos que achar onde é que tem fardo aí Espalhado por aí É, por aqui não tem Rodrigo Rocha Deixei o tempo acelerado E a erva tomou Aconteceu isso comigo Antes ontem Na lavoura de Nessa lavoura de algodão Que eu colhi lá Naquela outra Lá onde eu estava com os Culverizador Aconteceu isso pra mim Ah, que rateado É bonito Vou botar o tempo amanhã assim E aí que eu não gosto da manhã de noite Fica feio Ninguém consegue enxergar nada Que o cara está fazendo Maurício Nunes 26 curtida E 3 sem noção É, pô Coisa mais linda Ferrou Tua colheita de soja É, pô 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 Dissão Ferreira Tudo certinho Dissão Como é que tá? Tem que ter uma Ah, ali tem outro Parece não tem mais nenhum Por aqui Acho que não Agora tá tudo dentro da máquina Leonardo Kinski Como é que tá, guri? Tranquilo? E aí, tio Dirceu Pois é, Dirceu Agora eu vi que tem uma Naquele negócio lá dos ícones Tava olhando hoje Tem uma versão Final, né E o meu ali Não sei Que ela desinstalou Não vai mais Deve que tá dando Um conflito Com alguma coisa Ou então Odisseu Pode ter sido Também a Atualização Do Do jogo De repente é isso Será que eu tenho Algum dinheirinho aqui Guardado Será? Que ela desinstalou Tchau, tchau. Tira aquele espinheiro e já deu uma melhorada naquele ambiente ali, cara. O cara olha ali e já não treme tanto. Já vai clarear o dia, gente. Só um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Vamos deparar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal. Tchau, tchau. 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 Eu também vou fazer isso, Anderson Bates Estou com uma boa, de uma vontade Paranaita, Mato Grosso do Sul Mato Grosso Eu não sei o que aconteceu com o canal do DutsGamer não sei Não sei mesmo Andar sobatos do CC assistindo 34 likes, valeu cara, é isso aí, beleza Deixar esse cara trabalhando aqui agora, né, acho que agora eles não vão se bater, eu botei um pra cada lado Vou fazer essa tirinha aqui, já estamos encerrando a colheta do algodão Quem é que gosta aí de vocês aí que tá assistindo aí, quem é que gosta aí de mapa grande? Maior que esse É questão de lavoura, lavoura é gigante Detona a game, sabe, guri, tranquilo? Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é Direitinho, eu gosto Ah é, mano, é Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tá bonita a imagem, né, gente? Tá bonita a imagem. Tá lindo o traço. O carrasco foi buscado, mas não, cara, eu não tomo essa aí, meu filho. Eu tomo aquela que começa com B, R, A, H, M, A. Modiceiro, salve, cara, como é que tá? Modiceiro morre, essa história não tem, ou essa, não, cara, essa história é a original do jogo, meu filho. Fica tranquilo, hein. Tchau, calma que eu não comprei aquela lá ainda. Não comprei porque eu não tenho dinheiro. Eu tô mais pelado que o sovaco de santo. Tchau, calma que eu não tenho dinheiro. assassino de erva da minha. Tá louco, cara. B, R, H, B, R, A, meu amigo, B, R, A, H, I, M, A. É Boêmia? Ah, tá. Então tá. Boêmia tem R, seu mal acabado. Marcelo Gamer, mais bate. Boa noite, grande grava. E aí, Marcelo? Tranquilo? Ah, o... O... O violeiro já me incomodando, essa hora. Pelo amor de Deus. Deixa eu contar um negocinho. Não é fácil. Como é que é? Eu até tô jogando num grande mapa pequeno, não curto coisas, não tem graça. Não, tem graça sim, cara. Só que é o seguinte, né? Tem que inventar uma história legal ali pro mapa pequeno, né? E o mapa pequeno tem que ser bonitinho mesmo, né, velho? O mapa pequeno tem que ser ajeitado, cara. Não é qualquer mapinha pequena aí que dá graça pro cara jogar. Tem que ter uns tratorzinhos já mais humilde, assim, né? Pra jogar num mapa pequeno também. Os tratorzinhos brasileiros, aqueles do 17, aqueles mods de pequeno que era legal, né, velho? Pra fazer... Pra trabalhar em mapa pequeno. Eu achava... Eu achava legal. O Super Luzat é um mapa bem bonitinho, cara. Pá, aquele mapinha aí é legal, velho. Sabe que eu tô com ele ali... Dois... Eu tô com um save iniciado nele ali, com um tratorzinho velho ali. Bem humildezinho, cara. Mas não me animo, cara. Não tem mais, assim, tempo pra... E outra, o legal num mapinha pequeno também é tu fazer com... No... No multiplayer, né? Pelo Zap, achei bem bonitinho aquele mapa. Como é que tá a situação aqui? Uhum... É, até que agora eu botei ele certo pra trabalhar. Eles não vão se encontrar, ó. Muito bem. Bem pensado. Eu tô jogando... Jogando esse mapa aí, o Lubesca Dolina... Ah, cara, é muito bonito aquele mapa ali. As lavouras estreitinhas, né, Marcelo Game? Umas lavouras estreitinhas, assim, compridinhas. Mas não muito compridas também, né? Cara, o mapinha é bem ajeitado ali ali. Uma cidade bem feita, né, ó, cara? No F17, eu gostava do Granja Guará e do sítio São Roque. É, o Granja Guará tem tudo quanto é tipo de lavoura, né? Tem lavoura grande, tem lavoura pequena. Pro outro lado da faixa lá do Granja Guará, lá perto da cancha de bocha, tem várias lavourinhas pequenas. Tem uma mini sede lá perto daquele açude. Dá pra tu fazer um esquema ali com um pequeno agricultor ali bem legal. Eu deixei meio montadinho o negócio assim, pro cara poder fazer isso, né? Bota uns modzinhos ali, de um silo, um negócio ali, assim tu já fica jogando por ali mesmo. Se tu quer fazer um esquema assim, tem até uma lavourinha de arroz pequena ali. Ruim de plantar naquela lavoura de arroz, que te digo, aquela pequenininha, bá! Diceu Ferreira, e os teus ícones das culturas voltaram? Não, não, pois eu tava falando pra ti isso aí. Ele tá com uma versão final lá. E tal, eu desconfio que eu andei e falei, eu não sei se teve... Eu não sei como é que entra a atualização do Farming Simulator. Tem que instalar as atualizações, não sei como é que funciona isso. Ou é automático que ela já... Ela já se atualiza sozinho. Talvez tenha sido isso, né? Eu sei que ele não tá mais funcionando. E eu tô com ele instalado. Tava selecionado. Agora eu deselecionei ele. Tirei ele da seleção. Sim, e o próprio mod também saiu uma atualização final, exatamente. E mais o Farming, parece que tem uma atualização também, né? Esses caras aqui, eu nem preciso cuidar deles agora. Agora eles vão fazer o serviço direitinho. Assim eu espero. Vou botar esses loucos pra trabalhar. Vou meter um milhozão ali, que o bicho vai pegar no milho agora. Quanto dinheiro eu tenho aqui? Doze, 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 quatorze, doze, 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 doze. Que vizinho aí, tico. Trator desse tamanho, hein? Uma bozinha de lambretas. 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 Oh meu cusco amigo, me lembrei de ti, tu já comeu toda a boia? Coitadinho, tu tá com fome animale. Pobre bichinho, passando uma fome desgraçada. E a água tu bebe do chão mesmo que eu não vou te dar, bebe dos valos, tu não é cachorro Nutella, tu é cachorro raiz. O Flamengo ganha alguma coisa? Pois é, né? E deixar os caras sair agora, dar largada, né cara? Assim, assim, assim é meio complicado. Mas é interessante deixar os caras dar largada, né? Pra ver como é que sai, assim. Como é que se classificam nessas fases de grupo aí também, né? Aí a gente dá uma analisada se o time tá redondo ou não. E aí Tá bom. Não, por aqui não dá, por aqui eu acho que nem passa essa máquina. E aí, ó, tá indo bem, ó, aparelhinho, não vão se bater. E aí, ó, tudo tranquilo, tudo vai, o Palmeiras acho que tá na mesma ideia do Grêmio, é, sei lá, galera. Sim, eu sei, meu querido, eu quero saber como é que eles vão se sair na fase de grupo, né, Aljãozinho? Como eles vão se sair, se eles vão chegar em primeiro, segundo, se vão se castigar, aí depois eu quero, aí o cara até pode dizer como é que tá o time, se o time tá redondinho, né, que depois vem os mata-mata, né. Vai dar muito brasileiro contra brasileiro, eu não gosto de libertadores assim. Só deixar a bola rolar, é isso aí mesmo, meu amiguinho, falou tudo, meu. Acho bom tirar aquele caminhão dali, né. Cara, se não é que não melhorou o preço de nada com essa adiantada de tempo que eu dei, cara. Ó, não tem, não tem, também não tem, e não tem também, é legal. Não, e o algodão que eu precisava que subisse foi pra baixo, desgraçado. Opa, não, R$2.827. Até dava pra vender um algodão, né, cara. Lá na Copper Fibra, R$2.827, é um preço bom, né, gente, pra vender algodão. Bah, é, com certeza que é. Time que estragou o escudo, não é? Haha, Atlético do Paraná, tá certo. Estragou o escudo. Furacão, Joãozinho, furacão. Sabe o que eu não vi, ô Carrasco? Eu não vi como é que ficou. Eu não vi como é que ficou. Há, sabe? Eu não vi como é que ficou. Tá certo. Ô louco, mas já pulou para dentro do caminhão, que maravilha. Eu digo que os caras são bons do serviço, olha que legal. Deixa eu olhar por baixo aí primeiro. Legal, cara. Já vi os traços ali. Perdido. Sai aí, bobo. Ué, ué, ué. Que que deu, que que deu, que que deu. Tá, então vai baixar agora. Era triângulo. Eu custei para acertar os botões. Então, agora, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Esse louco aqui resolveu vir pro lado do outro Vou te contar Lucas Magna Bosco, salve Quantos fardos essa carreta carrega? Dois só no fim Lucas Magna Bosco, como é que tá, guri? Beleza? Obrigado pela presença, Lucas Obrigado pela presença, Lucas Obrigado pela presença, Lucas Obrigado pela presença, Lucas Espera o outro fazer a manobra dele lá, daí eu entro Não vai dar bolor Diego Júnior Voltei, rapaziada, tô na área de novo Adeu, Diego E aí O que é que ele vai? O que é? para que eu tudo é uma cura da gá Bem certinho. Brasileiro, Palmeiras, Copa do Brasil, Grêmio, Sul-Americana, Chapecoense, Libertadores, vai mesmo, Sul-Americana, Chapecoense, já tá, Tageres, tu acha que o Tageres é bom, né? O Racing também não é, não, o Racing não tá, né? O Racing tá na Sul-Americana, né? Nem, nem eu sei mais, se é o que quer. Não, o Racing tá na Sul-Americana. Pouco sujo esse trator, né gente? Eu tô desconfiado. Não tô nem vendo uma cor dele, não sei de cor ele é. Pouco sujo esse trator, né? Carlos Eduardo, como é que tá a agoria? Tudo bem? Fazendeiro, fazendeiro... Fazendo lixo e desligado com as máquinas, eles me desretrovam, aí no micro da manhã trabalha cedo, incomoda o grangeiro na sala, esse jeito ai eles não é barato, tu ta que é uma mãe de nao, meu amigo violeiro, ta doide. Tchau, tchau. 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 Amém. Cooper Fibra, vamos na Cooper Fibra. Vamos ver quanto é que vai dar, quanto que vai dar, quanto que vai dar. Vendo rapaz, cara, 103 pila, tá dando mais de 50 conto cada fardo, eu vou vender tudo, caralho, tomar banho. Vamos faturar, atolar tudo nos trocos, 2.827, depois a gente planta de novo. Vou vender tudo, vou ficar com dinheiro no bolso. Daqui a pouco estraga o algodão ali, guardado, não dá. Ah, tem 14 fardo lá pra me vender, vai dar um dinheiro bem macanudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Só nos frete. Tchau. Tchau, tchau. Ah, rapaz. Melhor ainda agora, cara. Imagina, cara. Ah, não. Agora eu vou ficar grandão na foto. Gé, joias. Cara, que alegria. 113 por carga, velho. Imagina. Não tem 14, não. Tem 12 fardos lá pra vender. Que maravilha. Agora eu vou ficar grandão. Vou poder comprar o Lava Jato agora, viu? Maravilhoso, Troval. Fica sossegado. Mas eu tenho um legal aí agora, um modzinho legal aí que tu vai ver. Show de bola que isso aí. Tá na pasta mod do jogo, inclusive. Um esquema ali, tipo uma bomba de gasolina e dá pra fazer um esquema assim, simular um lugar pra lavar, sabe? Cara, cara, bem legal mesmo. Show de bola. Show de bola. Vendendo algodão na live Mapa Fazenda Bacuri. Motorista profissional, grangeiro. Lê Boxer. 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 E francês, o homem, rapaz. Mas agora me quebrou. Traduz ali, Zé Trovão. O que esse rapaz falou, nos xingou, nos elogiou. É muito importante saber isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 113 e 104, caraca, que maravilha. Essa faixa está larga demais. 113 e 104, caraca, que maravilha. Muito obrigado pela lembrança. No meu tradutor, ele disse que ia se inscrever. Obrigado, então, cara. Agora, ferrou, vai querer saber o que disse. Maurício, não é? É só botar no Google Tradutor ali que dá, cara. E aí Tchau, tchau. Vocês viram que essa carreta ali, ela é meio arqueada assim, ó. Legal, né? Não, não, não. É outra coisa, Zé Trovão. É outra coisa. Não tem nada a ver com esse daqui, não. É... Bah, tu lembrou na hora. Eu tava totalmente esquecendo esse negócio. Nilton Bala, show. Fala, Nilton. Beleza? Como é que tu tá, meu amiguinho? Tudo bem? Smolt Games. Salve, Smolt. Tranquilo? Cheguei deixando o like. Obrigado, Smolt. Fala, Grandinho. E aí, Rafael? Fala, Grandinho. E aí, Rafael? Lealdo. Beleza, meu amigo? Tranquilo? L是啊. Tchau, extrema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu fiz um sequestro de bens em certo mapa. Nem te digo o que eu roubei. Várias coisas. Eu vou trocar, não dói. Isso aí, isso aí. Ô, Lócio, sem o Zé Trovão me alertou de uma coisa aqui. Aquela minha rampa do Granja Guará, não tem como eu fazer um grupo nela, né? E trazê-la inteira. Não tem como, né? A rampa que eu fiz lá de lavagem do Granja Guará. Ah, capaz, velho. E é fácil de fazer? O guri consegue fazer? Ah, que beleza. Ah, ô, Lócio, naquele mapa, ou se outro beck, se tu já serve de alerta pra ti aí também, ó, quando tu precisar. Tem, ó, na loja tem as coletadeiras da Jundir, tá? De objeto decorativo. Tem umas grade da Casey e tem dois Casey grandão. É, também Casey Steiger, sabe? E é só chegar e pegar. Prontinho ali. E o que a gente tá precisando mesmo é alguma coisa da New Holland, cara. Não tem como fazer alguma coisa da New Holland. Não tem nada, não existe nada da New Holland. De repente uma enfardadeira, ou uma CR 1090, um extrator da New Holland também, de repente. Não consegue fazer isso, transformar? Cristiano Santos, salve dele, beleza, né? Tem um mapa, viu? Lost, eu vou, depois eu vou te passar no Discord ali, a hora que a gente conversar no Discord. Tem um pulverizador da Amazon, aqueles de engatar no trator, também de objeto decorativo, ficou muito legal, eu descobri isso aí hoje. Depois eu te digo qual é o mapa que é, porque agora eu não me lembro. Ah, já sei, já te digo agora o nome do mapa aí, New City. Olha a loja do mapa New City pra te ver. Vai ter uns troços bem interessantes lá pra ti. Se tu quiser também. Bem legal. Prontinho, é só pegar e trazer, né? Que é o que importa, que agiliza, né? Mais rápido, né? Porra, mel. O que que eu fiz agora? Cagado aqui. Ah, apertei umas teclas aqui que não devia ter apertado. O que que eu fiz agora? O que que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Tá dando merda nos mapas Estão bugando Os animais carninhas Cristiano Santos Boa noite Cara, o tal do campo comprável Tá dando merda Tá bugando Os animais, cara Mas que merda Tá dando merda Tá dando merda Vamos pegar mais uma graninha Como é que é No seu caso pode No seu caso pode Pode não dar erro Mas pra mim Que converto os mapas Vários mapas Tem que fazer Tomara que não dê Né, Tio Lost Papo, tá louco Meu Deus Passar por tudo aquilo de novo Ninguém merece Aí é pra chorar Aquele granja guará Deu dor de cabeça Tá louco Aí vamos pra penúltima carga Vou vender tudo E vou encerrar a live Aí eu já tô grandão Agora eu vou a 700 Depois eu vou a Agora eu vou a 730 Vou ir aqui Beleza Tio Wagner É isso aí Ô Tio Wagner não Tio Tio Tioza trovão Vamos sim Já botei podando O vagabundo Pra quem tava com 26 mil Negativo Até que deu Uma recuperadinha Pois é Ô Dirceu Mas que maravilha Né, véi Como pensou Imagina uma lavoura grande Assim Seis máquinas dessas Botando Imagina Que legal Show de bola Aí o cara faz o seguinte O Dirceu Já traz Já traz os fardos E coloca aqui No pátio da empresa Só fica esperando o preço Aí depois só vai Trocando de lado Só fazendo as manobras Só vai despejando Ali E nem tem pátio Quase Fui a 732 Agora vamos lá Pegar os dois últimos Ah, vai fazer um vídeo No 17 Tioza trovão Boa aí sim O Lost Baixa 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 esse mapa New City E entra nele Pelo gentes editor Pra te ver A loja dele É uma loja Da class Coisa mais linda A loja Uma hora O cara fez um troço Muito bem caprichado Na lojinha Ficou bem bacana mesmo Mapa New City Tá fazendo o V2 Isso é o Zé 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 Vamos embora, vamos levar a última aqui agora, meu bem, já era, vamos usar o mapa brasileiro no mapa dele, como assim cara? Como é que é o Odisseu Ferreira, vou plantar algodão urgente na maior lavoura, é, tem que ser, não, se tu alugar todas as máquinas, tu pode alugar seis máquinas, velho, que paga, assim ó, com duas cargas de, com duas cargas de, dois fardão desses aqui de algodão, se tu pegar um preço bom, tu já tirou o aluguel das máquinas, e olha, praticamente o, com três, com três, como é que eu vou dizer assim, três fardos, tu já tira até as despesas de plantio e mais o pagamento dos funcionários, com quatro fardos aí, com certeza, quatro fardos, tira todas as despesas. Tá aí, oitocentos e quarenta e quatro contas, pra quem tava raladão, né, Odisseu, tá bom, né? Mais um pouquinho agora aí, mais umas pegadas dessas aí de algodão e uma soja bem vendida aí, já dá pra comprar um campo maior aí, ó. Boa ideia é essa, velho, de levar direto no pátio e esperar o preço. Claro, com certeza, olha aqui, ó, ó, tu vem aqui, olha os lugares que tem aqui pra tu ir despejando, ó, velho, ó. Tu pode botar aqui, ó, nesse pátio daqui, tem mais ali, ó, olha só quanta área tem aqui, ó. Tu não precisa tá, tu vai trazendo da lavoura e guardando no pátio da revenda aqui, ó, da Cooper Fibra. E aí depois tu só vem ali, dá um tirinho curto e faz a venda toda, ó. Olha os espaços que tem aqui pra tu largar, ó, e fica esperando o preço. Fica legal, né? E não fica pesando, opa, não fica pesando lá dentro da sede, né? Porque começa a amontoar muito essas coisas aí, começa a dar os legrisão velho botado, né? Sabe como é que funciona. Já tem os fardos lá de feno que fica dando, pesando, né? Anderson Bat, boa noite, meu amigo, bom descanso pra vocês. Beleza, cara? Também já vou parar porque eu tenho que ir... Amanhã eu começo a trabalhar, opa, agora acabou minhas férias. Amanhã eu vou ter que inventar alguma coisa pra fazer. Grangeirinho também, perdi meu parceiro, já vai começar as aulas. Coloca uns 40 fardos desse no pátio e vende numa botada. Claro, com certeza, imagina 40 fardos desse aí, é o dinheiro que dá. Que maravilha, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Sim, sim, com certeza, cara. Então, os dois contos. Assim, eu com 14 ali, eu faturei 800 mil, velho. Imagina. 14 fardos. Não foi 14, acho que foi 16 que eu vendi, né? 14 eu tinha, e aí eu peguei mais um na lavoura e aí descarreguei aquela e meia boca que tinha lá. 16 toneladas tinha. 16 toneladas. 16 toneladas. 17 toneladas. 17 toneladas. 18 toneladas. 18 toneladas. 18 toneladas. 18 toneladas. 19 toneladas. 19 toneladas. 19 toneladas. 20 toneladas. 20 toneladas. A CIDADE NO BRASIL Já amarelou meio rapaz, vai vendo Ah, mas aqui tá tudo prontinho, tá tranquilo Ficou bem Ah, tá, não, não tenho ele selecionado Não tenho ele selecionado Não selecionei ele ainda Deixa eu ver uma coisa Acho que não, cara, não tenho ele ainda Tá na pasta moda do jogo, velho É fácil tu achar Cadê ele? Deve ser aqui Não Também não Também não É, não, não tenho ele selecionado não Na verdade ele é uma bomba de gasolina Só que se tu olhar o chão O jeito que é o chão dele É, ô meu Ele, ele tem aquele Recolhedor assim De, como se tu tivesse lavando Um veículo, né Ele tem as grades embaixo assim Que é a funila E recolhe a água Da lavagem Muito, muito bonito o mote Bem legal mesmo Bem legal mesmo Se pegar por 52.500 cada farm É, tá certo E aí, tá certo E aí, tá certo E aí, tá certo E aí, tá certo O que está plantado ali? Olha o tamanho da lavoura! 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 Agora eu vou tirar de comprar algumas coisas que vão ver que a soja não está a bom preço! Essa está tudo uma naba! Não nasceu o capim ali ainda! Vou dar uma adiantada no tempo! É aqui que eu tenho que tirar! Tenho que parar de comprar fertilizante! É! Cuidado no nosso vídeo! Fui! Boa noite! Valeu! Boa noite! E eu também estou indo! Também estou indo! Já deu 10 horas da noite! Está ai gente! Vamos passar um fertilizante, um herbicida aqui, uma tavela da minha e vamos encerrar! Uma noite para vocês, Gustavo. Fui.